Vem lá no meu quintal Uma força direita está lá Vem ver Vem ver as nossas tantas tantas Vem também a barra da nossa casa Vem lá as nossas eternas Vem ver as nossas amarelas Vem serba a sério imeliene Bolanque o velho fechou imeliene Vem é mesmo, é mesmo, é mesmo Amargo! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL